Já de volta do nosso comercial, já estou com a minha convidada especial aqui no estúdio, que é a Josiane Almeida de Alvarenga, farmacêutica generalista, indústria farmacêutica, cosmética e alimentos. E hoje o nosso tema é bem bacana, dicas de suplementos para beleza e bem-estar. Então eu vou passar para vocês as perguntinhas e depois nós vamos entrar nos assuntos. Quais são esses suplementos que nos ajudam a proporcionar tantos benefícios para nós? Após quanto tempo começam a aparecer os resultados dos suplementos, suplementação? Existe um período determinado para tomar a suplementação? Então agora é com ela, com a Josiane. Tudo bem contigo, meu amor? Tudo bem também. Você está linda de azul. Obrigada. Você é gremista, é? Não. Eu sou santista. É, palmeirense. E daí, vamos falar então, um tema maravilhoso para o dia de hoje, né? Sim, escolhi com muito carinho, que acredito que é a necessidade da maioria das mulheres, que gostam de se cuidar, que preserva uma boa alimentação, um bom medicamento, um nutracêutico para estar fazendo a complementação. Agora, a partir de que momento que eu começo a fazer toda essa suplementação? Isso, é assim, não existe um momento certo, tá? Então, vamos supor, você vai ver a necessidade do seu organismo, né? Como nós já viemos aqui para estar falando sobre colágeno, os benefícios, então escolhemos para estar falando sobre os nutracêuticos. ou seja, né, os nutracêuticos é o que tem o cuidado da beleza de dentro para fora, tá? Então, você vai estar tomando as cápsulas para ter esses benefícios. Ah, posso tomar com 25 anos? Pode, pode sim, depende da sua pele, tá? Se é uma pele mais viçosa, uma pele com mais brilho, uma pele mais seca, uma pele mais branquinha que exige um protetor solar em cápsulas, varia de cada pessoa, ela mesma vai estar vendo a necessidade, tá bom? Mas assim, a partir dos 30, 35 anos, é muito importante estar fazendo uso. Passou da hora já, tá na hora. Agora, eu acredito muito nisso. Nós temos que nos tratar, é uma boa alimentação, suplementação, para a pele ficar bonita, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, que isso não acontece. Isso, exatamente. E assim, com o passar do tempo, né, nós vamos perdendo esses silícios. Verdade. Que está no nosso organismo, esses minerais. Aí, o que acontece? Vêm as rugas, flacidez, uma unha enfraquecida, um cabelo enfraquecido. E esses ativos estão no mercado, hoje em dia, para estar suprindo essa necessidade. Verdade. Muitas mulheres, às vezes, falam assim, nossa, meu cabelo está quebrando tanto, meu cabelo está parecendo cabelo de espiga de milho. Né, quebradiço, horrível. E você faz a escova, não ajeita, de jeito nenhum. É tudo isso, né? É alimentação que não é adequada. Como já comentamos aqui no programa a respeito da alimentação, é as frutas, é muita água, principalmente a água, né, para a nossa pele. Falamos já de pele seca também, né? Falamos também. Então, nós temos que cuidar. E a Laborderme, a farmácia e manipulação, está aí para isso. E com muitas novidades. Temos vários ativos, vou estar até citando alguns deles, tá? Para o pessoal ter o conhecimento, que são exnutrimente, bioarcte, licopeno, o polipódio leucotomos, que ele é muito usado como um protetor solar interno, não dispensa o uso do protetor externo. Ele vai ser um... ele vai ajudar, tá? E também o oleolá, que ele trata as manchas e ele é antioxidante da pele também. Eu já ouvi falar tanto desse produto. Ele é muito bom, ele é excelente. Nós temos também os minerais, né, que estão ali para ajudar o selênio, zinco, magnésio, as vitaminas C, complexo B, a D, a vitamina E. Então, são vários ativos que a farmácia Laborderme traz para você, com a maior qualidade que vocês conhecem. Nosso controle de qualidade sempre excelente. Nós focamos muito na melhor qualidade para atender você, cliente. Você falou vários ali, mas eu vou te perguntar, o zinco, qual a importância do zinco para o meu organismo? O zinco, ele é um mineral. A falta dele, nessa questão da beleza que nós vamos falar, ele vai trazer uma pele mais seca, ele ajuda muito também na imunidade, tá? É o que mais precisamos. Exatamente, né? Ele ajuda muito na imunidade, ele tem vários benefícios junto com as vitaminas também, tá, Tamiris? Não só ele sozinho. Então, o zinco, ele é um serviço associado junto com as vitaminas e junto com o selênio e o magnésio, que são mais dois minerais que vão te trazer maiores benefícios, tá? Então, não vai adiantar você comprar zinco sozinho e tomar. Você tem que estar ali junto com outros nutracêuticos, vitaminas, para estar tendo um efeito melhorado. E o magnésio? Muitas pessoas falam assim, eu tomando magnésio, por que tomar magnésio? Magnésio? Ah, fica tomando isso, tomando aquilo, não sei o quê. Qual a importância de tomar magnésio todos os dias? Tá, o magnésio, ele tem várias classificações dele. Mas o magnésio, ele vem na forma para tratar dores, ele trata a imunidade, ele trata massa muscular também. Então, só que não é o mesmo magnésio. Então, o magnésio em si, ele tem várias classificações. Temos magnésio quelado, magnésio de malato, magnésio na forma de aspartato, então são vários. Por isso, há necessidade de estar procurando a farmácia de confiança, o farmacêutico de confiança, para estar esclarecendo as dúvidas e vendo qual seria o melhor para você. Eu tomo magnésio de malato já faz muitos anos. E eu espero que eu esteja no caminho certo. Sim, pode tomar. E a minha farmácia de manipulação sempre é a Borderme, gente, não troco de jeito nenhum. Às vezes eu faço uma encomenda para o Cristiano, nem terminou, eu falo assim, Cristiano, faz para mim e envia. Às vezes não estou, já chega ali o meu produto manipulado. Isso que é o importante, é a rapidez, atendendo você com esmero e qualidade e responsabilidade. Exatamente. Não é verdade? Isso, é o nosso principal foco dentro da farmácia. Verdade. Nós somos em três farmacêuticos, todos eles treinados, habilitados para atender com maior segurança o nosso cliente. Então vamos lá com o nosso magnésio. Vamos. Agora, o magnésio de malato, por exemplo, você falou de vários, né? Eles são diferentes um do outro? Eles são diferentes. A classificação deles são diferentes, o princípio ativo é diferente. Então nós temos que obedecer exatamente a necessidade do meu paciente, do meu cliente ali na farmácia. Agora, quando eu peço para manipular o meu magnésio, isso é porque o médico pediu e eu levo a receitinha para vocês? Ou eu posso fazer por conta? Geralmente sim, tá? Geralmente é prescrição médica. Mas nada vai te impedir de chegar à farmácia e tomar um cloreto de magnésio, que geralmente o pessoal usa para dor na coluna. Então você pode estar, porque ele é um suplemento, você pode estar tomando sim, tá? Mas tem muita indicação médica também. Os médicos prescrevem muito magnésio também. Agora, nós que fizemos todos os suplementos, eu tenho meus suplementos, agora, que horas, quando que eu devo começar todos os suplementos? Você falou acho que de 30 anos por aí? É, 20, é assim. De 25, 30. Não tem o tempo certo, né? Não, depende do que você precisa. Diz que para a beleza, a partir dos 20 anos, 25, já tem que começar. Isso, porque você para a beleza, você pode estar usando um protetor solar em cápsulas. Isso que eu achei interessante, daí é completo, porque você toma, você trata de dentro para fora e daí você tem o externo também. Exatamente, por isso que você pode começar a tomar mais cedo, então dependendo do que você precisa, tá? Então um protetor solar em cápsula pode estar tomando um ativo anti-envelhecimento, facidez, você pode começar com seus 30, 35 anos, né? Então o que você almeja estar alterando, estar melhorando no seu dia a dia? Agora as mulheres, não é só as mulheres, viu gente? Porque os homens hoje estão bem atentos também com produtos de primeira linha, porque eles também não querem ficar velhinho cedo não, né? Não querem ficarem flácidos. É como as mulheres. Então eu sempre falo, se a sua esposa já está cuidando com produtos, observa, começa a fazer o teu também. Agora, vamos imaginar, ele tem 30 anos, ela tem 30 anos, os produtos para pele, para flacidez, são produtos iguais ou do homem é diferente? São, são iguais também, eles não tem assim diferença. A diferença é que o homem, a pele dele vai trazer menos celulite, então eles têm mais dificuldade. Que é o mais resistente, né? Tudo isso, né? É, até celulite. Então nós podemos, assim, trabalhar nas cápsulas, né? Eu posso passar para você um fluido e um gel para massagem e para o, talvez o marido, só o gel, o creme para massagem, o fluido talvez ele não precise. Sempre tem que estar vendo a necessidade, né? Mas tem que tomar também. Tem, nós temos cápsulas maravilhosas. Não é só tratar fora. Não, nós temos cápsulas maravilhosas para a drenagem linfática, tá? Interna, que você vai tratar ela tomando as cápsulas e também usando os cremes e os fluidos para massagem. Então nós conseguimos conciliar os dois para ter um resultado excelente, né? Muito mais potente no final. Isso tomando. Isso tomando e usando também os cremes. Daí os cremes, ela faz sozinha ou ela tem que ter um profissional para dar uma acelerada? Ajuda bastante, eu acho, né? Ajuda, só que nós temos... O marido pode fazer também, né? Sim. Um faz no outro. É, mas aí tem que ter paciência, né? Não é assim 20 minutinhos, então você tem que ter aquele tempo. Quero ver o homem ter paciência para isso. As manobras das massagens também exigem cuidado, né? E os ativos também que você vai estar usando. Olha, eu quero mais para a gordura localizada, eu quero mais para a flacidez. Então você pode estar fazendo ali uma junção dos ativos e estar usando na massagem. Um diurético também. Verdade, diz que toda a massagem, diz que a pessoa vai fazendo, diz assim, eu já tenho que ir no banheiro porque dá vontade de fazer xixi, né? Isso. Porque vai liberando o líquido. Isso, a drenagem linfática geralmente faz isso. Ela vai liberando. Isso. Agora, esse produto de tomar, por exemplo, ela toma todos os dias? Ela passa a tomar seguidamente? Ou ela toma duas, três vezes por semana e o gel ela usa todos os dias? Como que fica? É assim. O produto manipulado, as cápsulas, você vai estar tomando todos os dias. Independente se a sua massagem é três vezes na semana ou se você não vai fazer massagem no momento. É três vezes por semana a sua massagem. Você vai usar as suas cápsulas todos os dias. E como nós falamos no começo, né? Quanto tempo eu começo a ver o resultado? Você vai estar ali obtendo o resultado a partir de dois, três meses. Com três meses, o resultado é excelente. É muito aparente. Aí, por quanto tempo que eu posso estar usando, né? Protetor solar em cápsulas, vai usar sempre. Sempre você vai usar as cápsulas e usar também o protetor externo. Ah, pra queda de cabelo, nós vamos usar seis meses, um ano. Ah, e o meu creme que eu passo de uso diário, né? No meu rosto, hidratante, anti-sinais. Você vai usar sempre. As cápsulas também, antioxidante, anti-envelhecimento. Você vai tomar sempre. Então, assim, você não precisa ficar com aquele medo de começar a tomar. E, ah, por quanto tempo que eu posso? Não vai te prejudicar. Vai só te trazer benefícios. Claro, é o que nós queremos, né? É ver os benefícios e ficar sempre mais bonita, com aparência, bacana. Isso é muito importante. Agora, quando a pessoa precisa desses cremes, dessas cápsulas, a mulher vai lá na farmácia, não sei se precisa ir na farmácia, ou ela pode ligar também e falar o que precisa. Ela pode também fazer a foto, também mandar a dosagem, né? Que eu faço isso com o Cristiano. Então, eu mando tudo, eu não vou lá. Então, ele faz tudo, ele já sabe. Ele já tem todas as receitas das minhas coisas que eu tenho lá, o que eu tomo. Então, ele tem esse carinho, esse capricho. Por isso que eu gosto da Laborderme. Tudo é arquivado, né? Então, se eu preciso daquele creme, é aquele creme com zinco. Ele já sabe. O meu colágeno, né? Que ele falou um dia aqui. Eu passei a tomar aquele colágeno. Eu me sinto super bem. E é uma delícia pra tomar. É muito gostoso. Com aquele sabor limão. Eu peguei com o sabor limão. É uma delícia. A mulher encomenda isso tudo lá. Ela já pode encomendar pro maridão, então. Pode. Pros dois ficando bonitos juntos. Se cuidando junto. Envelhecendo com qualidade. Lindos. Exatamente. Sempre assim, melhorando, né? Pro futuro, né? É o que nós queremos. Nós não podemos deixar ali ficar com os problemas pra tentar resolver. Vamos resolver antes deles começarem, né? Uma flacidez. Uma pele que tá sem brilho. Sem brilho, ressecada. É, nós podemos resolver isso antes, né? Podem ligar e pedir pra falar com os nossos farmacêuticos. Tem o WhatsApp também. Podem mandar foto. Podem ir até a farmácia pra, às vezes, estar mostrando, né? Claro, claro. O tipo, às vezes, na foto, você não consegue ver bem como que tá uma celulite. Verdade. Uma mancha, né? Então, podem ir estar até a farmácia e falando com os nossos farmacêuticos. Sim, porque tem pessoas que não cuidam muito com o líquido. Essas coisas todas. E a pele fica seca cedo. Daí, o que que acontece com essa pele ressecada? Ela começa a rachar. Ela vai trincando. Isso. E daí, a tua pele enverdece cedo. Você tá lá com 50 anos, mas tá com aparência de 65, 70 anos. Não é isso? Acontece, acontece sim. Nós atendemos várias mulheres com esses problemas, pelo menos, principalmente na face, né? É a flabilícia precoce que nós vamos falar. Isso. Às vezes, nem tem a idade pra estar com aquele tipo de pele. Isso. Aí, nós conseguimos já tratar com as cápsulas e com o creme também. E vai devolver toda... Nossa, o resultado é maravilhoso. O resultado é excelente. Eu vou te deixar bem à vontade pra você dar aquele recadinho final pra todo esse pessoal que acompanha a gente em Moarama e todos esses municípios maravilhosos e também outros estados. Então, fique à vontade. Tá. Só complementando, então, em relação à nossa matéria de hoje, né? É sobre dosagens, ativos, tá? Pra estar passando pra cada paciente. Elas variam... Os ativos variam de acordo com a necessidade do que você precisa e as dosagens também, tá? Então, cada paciente é individual. A manipulação é isso. Ela faz pra você o seu ativo. Então, você vai ser separado de outra pessoa, né? O que você precisa, a sua necessidade. E fiquem à vontade pra estar procurando os nossos farmacêuticos, tirando as suas dúvidas e lembrando que a farmácia Laborderme é a sua farmácia de manipulação de confiança. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Eu vou para o comercial. Na sequência, nós temos a Dinetra. No programa, ela que é assistente, é da assistência social aqui do nosso município. E ela vai falar sobre os idosos, né? Os golpes virtuais. Então, eu vou e volto com ela direto do estúdio do programa Dota Miris. E aí E aí E aí E aí